A dois pontos do líder Red Bull Bragantino, o Vasco da Gama vem com tudo. Porém, o que todo mundo quer saber é essa resposta no último dia da janela de transferências. Resumindo a situação do Gerinha, temos oferta do Cruzeiro, estamos no Vasco da Gama, porém ele é jogador do Criciúma e está emprestado aqui ao Cruz Maltino. Temos que decidir, não temos o que fazer, vai depender da resposta do Criciúma. O time de Santa Catarina, que é o nono colocado, vai decidir o futuro do Gerinha agora. Sim, senhoras e senhores, ele está comemorando e comemorando muito. Aí alguém vai pensar que ele foi comprado pelo Cruzeiro, mas não, cara. O nosso empréstimo segue até o fim da temporada. O Criciúma achou a oferta do Cruzeiro baixa demais. Um goleiro desse status, com esse potencial, deve ser negociado com valores muito acima daqueles. Então fala, molecada, Geração Gamer na parada. Estamos no Moisés Lucarelli para terminar essa temporada aí defendendo o Vasco. E após o fim dela, a gente vai decidir o futuro junto ao time do Criciúma. E comente aí o que vocês acham que o time de Santa Catarina vai decidir com o Gerinha. Será que vem oferta europeia? Eu não sei, mano. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Confira o Geração Gamer 2. A bola está rolando. No duelo de camisas muito parecidas, a gente está de preto para não ficar igual o Raniel. Raniel não, tá doido. É Raniel, quase quase fez 1x0. Vasco vem jogando muito bem. Olha essa bola. Nosso camisa 11 ficou de frente, mas foi travado no chute. Vasco está lá no ataque. É o último lance da primeira etapa. Aí tem finta. Vai de novo. Dá o tapa ali, cara. Volta essa jogada. O Gerinha apareceu. Nossa, olha onde ele manda a bola. No domínio do craque, no domínio do goleira. Açoo! Explode a bola. Eu acho que ela rascou ali no travessão, mas ela explode lá fora na Fibancarda. Olha a Gerinha Júnior, louquim, louquim para fazer o primeiro gol. Lembrando, como sempre eu falo, ele só vai no ataque quando não tem mais chance de tomar contra-ataque ou quando a vaca já está indo para o brejo mesmo. Camilo cavou uma falta ali, cara. Bem frontal. Uma bola muito venenosa até por vir. Gerinha Júnior já arma a barreira. Vamos ficar no esquema. Dá um passo um pouco mais para o meio. Olha o Camilo! Gerinha Júnior! O Mr. Pegador de faltas. O pai era de pênaltis. Ele é de falta e também de pênaltis. A gente já pegou um na carreira dos dois que já tivemos a oportunidade de tentar a defesa. Aí vem bola do Camilo. Levantamento segundo. O pau tira a zaga vascaína. Esse jogo está com cheiro de empate. Olha a chance que o Vasco teve, cara. O maluco conseguiu chutar para fora. Outra chance. Incrível, velho. O Vasco não quer vencer esse jogo de jeito nenhum. Ah, mano. Comeu mosca. Tem que bater de primeira. Vasco lá no ataque. Já deu tempo de acréscimo. Faz o gol. Bola passa por cima. Fim de papo 0x0 no Moisés Lucarelli. Gerinha Júnior poupado aí contra o Vila Nova. O Vasco também perde duas na sequência. Nossa sorte que o Red Bull perdeu agora para o Cuiabá. E a vantagem só está em quatro pontos. Mas olha só o quinto colocado. Já chega também a quatro pontos do Vasco. Também de fora contra o Ituano. E perdemos de novo, cara. Lá em Itu, 1x0. O Bragantino também perdeu do Londrina. A gente está dispensando chances raríssimas de chegar na liderança. E o Grêmio até agora nos ultrapassa. Caímos para terceiro. E há quatro pontos ainda do quinto colocado. Estádio de São Januário. Jogo contra o Operário Ferroviário. Vamos para o jogo. E deixou sozinho o Pedro Quem. Ex-Vasco. Batida gerinha. Não, mano. Bugou. Ah, ainda bem que ele perdeu essa bola. É o que eu digo sempre, cara. Para quem não joga rumo ao estrelato de goleiro. Você saiu da pequena área. A maioria das vezes buga. E agora nem foi da pequena área. Ele simplesmente não quis pegar de mão. Foi de cabeça. Bola teve no desvio ali. Tem esse canteio. Djalma Silva para bater de canhota. Levantou. Segunda trave. Olha o desvio. Volta com o Operário. Pedro Quem. Abriu jogada. Leandrinho domina. Gera. Júlio. E o respalma. Bola para escanteio. Uma grande defesa do nosso goleirão. Para manter o zero no placarro. O empate está melhor que derrota, meu irmão. Pedro Quem. Tocou para o Leandrinho. Fez o giro. Tentou cavar o pênalti. Ele vai dar. Ele vai marcar o pênalti. Ele dá a penalidade máxima para o Operário. Aos 44 no segundo tempo. É o terceiro pênalti na carreira do Gerinha Júnior. Pegou o primeiro. Tomou o segundo. E agora é hora de decidir tirar esse empate. Terceiro pênalti da carreira. O Vasco depende do Gerinha. Uma derrota aqui, mano. Pode se tornar dramático demais para a gente. Um ponto é salvador. Pedro Quem gera. Pedro Quem gera. Gera Júnior. Júnior pulou num lado, bola do outro. É gol do Operário. E eu tive... Mano, eu decidi em cima da hora mudar o canto. Eu normalmente pulo naquele que parece que na maioria das vezes a inteligência artificial bate lá. Mas aí eu falei. Vou pular no outro porque da última vez os caras bateram de lá. É gol, mano. É gol. Vamos lá. Arena Pantanal para encararmos o Cuiabá. O Cuiabá que é o time que, mano, revelou o Rafa Júnior. Que é da nossa terceira geração de goleiros aí do canal. E aquela série também foi épica. Mas agora é defendendo o Vasco aqui com o Gerinha Júnior. Jogo dificílimo. Bola rolando. Bola por cima. Vai. Nossa, mano. Cruzamento venenoso. O Gera pulou nos pés do Cauã para fazer grande defesa. Sai no abafa, né? Quase, quase os caras entregam. Devolve ela aqui com o Gerinha. Vamos lá. Tá achando o quê, mano? A gente não tem medo, não. Tem que dar bronca na nossa defesa. Hoje não tá muito boa. Deixou chutar ali sozinho. Faltou aquela marcação de aproximação. Outra bola com o Jenison. Tocou para o Cauã. Vai com a tua, Gerinha. Primeiro tempo acaba. O Vasco parou de jogar nesse episódio. Só foi o Criciúma deixar o Gerinha ficar no time. O ataque não tá funcionando. Finalmente o nosso ataque cria nessa tabela. O Raniel teve a bola. Cara, bugaram, né? Roubaram esse lance. Vocês viram que a bola atravessou. O braço dele de repente voltou. Era pra ser gol. Era pra ser gol. Elton, Elton na frente. Bateu pra fora. Agora, tremeu diante ao paredão. Muita gente pede pra eu sair nesses lances, cara. Mas aqui o rumo de goleiro, pra ser bem exato com vocês, é meio bugado. Se você sair assim nos pés do cara, ao invés do goleiro dar um carrinho ou sair com as mãos, ele sai em pé, cara. Ele tenta dar um bico em pé, como se ele fosse zagueiro. Lucas Ramon. Chegou pra levantar essa bola. Não levanta. Toca com o André Luiz. Agora sim, chuveirinho pro Elton. Defende bem, gera Júnior. Tá aí, mano. Tá aí. Vários e vários tropeços na sequência. Esse empate ainda nos garante no quarto lugar. Mas tá tudo embolado, né? Segundo ao quarto. Aliás, segundo ao sexto colocado. O Bahia e o Náutico estão se aproximando. Ponte Preta e Cuiabá correm por fora. Até o Criciúma ali, mano. Com o Goiás, ainda tem chance de acesso. Gera Júnior fora da partida contra o Londrina. O time empata em 2x2. 51 pontos. A2 do Bahia segue a mesma distância. Que estádio é esse? Trapichão pra CSA versus Vasco da Gama. Estamos em quarto. O CSA tá na primeira posição fora da zona do rebaixamento. Então eles estão desesperados. Vão vir com tudo. E vamos ver se o ataque hoje funciona. Até agora tá feia a coisa. Até o primeiro escanteio da partida. É Gabriel levantou na marca do pênalti. O Renato Cajá tentou. Voltou ainda com CSA. Cedrite com Gabriel. Mais um chuveirinho. Gera Júnior sai socando. E a bola pra fazer 1x0. Não tem como errar, cara. Não tem oportunidade pra errar. Mas eles erraram nos dois lances. Tô gostando do Vasco hoje. O time tá atacando. Tá tentando. Mas tá faltando um pouco de sorte. O chute foi muito bem. Sobrança curta ali. Mais uma boa jogada do Vasco. Mas a gente tá perdendo muito gol. Eu acredito que a gente perdeu mais uma, mano. Mais uma. Olha aí o que dizer desses lances. Aí o Patrick levantou. Vem defesa atirando. O Cleiton na sobra. O CSA desce com tudo. Tem jogador do Vasco caído na área. Tá valendo. Meteu o cabeçote ali na frente. Pra evitar que essa bola chegasse. O Gera tava no lance. Mas sei lá, né. Vai que a bola entrava. Mais um escanteio. Primeiro do CSA. Gabriel na bola. Vem, vem, vem. É o segundo do CSA. Não entendi ali, mano. Mas mandou de cabeça pra fora. Jogada a Vascaína. Olha o Sanches. Abriu na ponta. Vai fazer. Ele não faz. Ele não faz. Dudu. Vai tomar banho. Ailon limpou. Um tocou pro Marquinhos. Aí Lucas Cardoso. Terminando a partida. Bola levantada. Gera, gera, gera. Vamos dar um balão. Ver o que acontece. Ah, mano. Nossa, o time tá defensivo. Bola volta com o CSA. Cleiton com o Giva. Tabelou no Ailon. Olha a bomba. Gera Júnior. Gera Júnior. Acabou o jogo, mano. Com uma super defesa aí do Gera. Mas, ó. O time pressionou pra caramba. Nove finalizações contra três. O Lucas Frigieri foi o melhor em campo. Por quê, mano? Foi pressão do Vasco. Mas o time não fez. E a gente empata mais uma partida. E com isso, aumentamos a diferença. Até que teve bom a Ponte Preta. Agora é a quinta colocada. Estamos a três deles. E tem mais bola rolando. Agora contra o Atlético Goianiense. Aqui em São Januário. Maranhão encara o primeiro. Já vem trazendo a bola. Rolou pro Dudu. Dele com o Rodrigues. Cabe o chute. Ronald Montenegro. Travado. Rasgada aí. Defesa vascaína. E vem bola de longe. Com desvio. O Brian tentou chegar. Mas não tem o que fazer, mano. Não tem contra-ataque. Já tem o Atlético de novo. Balançou a rede. O marcador. Perna fina, né, velho? Mano, chega. Dá o tranco. Chega firme. Chega forte. Ó, ele teve a bola pra tomar. E ele perdeu no corpo. Mas soltaram uma pancada. Não deu pra defender. Aí o João. Capricha no chute. Tocou pro Rodrigues. Bola lá dentro. 2x0. Abriu a porteira. Calcanhar pro Arthur Henrique. O Atlético joga como quer na nossa defesa. Aí no meio o Brian mandou. O Gera já manda pra frente. Vai terminando a partida. Dois minutos de acréscimo. Cruzamento. Segunda trava. E tirou. Voltou ainda com eles. Olha a bomba. Ih, mano. Caiu um toró d'água agora. Mas a gente não deu rebote. Bate pro meio. Acaba a partida. Situação delicadíssima pra um time que não fez gol hoje. O que aconteceu? Teve um jogo aí que a gente deu 10 finalizações. Grandes chances. Mas nada de gol. Agora o negócio é secar os adversários. Trigésima primeira rodada. O Vasco cai pra sexto. Sexta colocação, mano. É verdade que a gente tá 3 do segundo colocado. Mas não adianta, né? Se não pegar pra jogar. A gente não vai subir pra primeira divisão de novo. Aqui não tem reset. Tamo junto. E até a próxima. Ou não, né, cara? A gente foi poupado aí. O Grêmio Novo Horizontino não vence. O Vasco vence. 1x0. Subimos pra quinto. Estamos embalados agora. Quem sabe, né? Saiu um golzinho. Tamo junto sempre. Agora sim. Até a próxima.